Oi meninas, tudo bem? Meninas e meninos, hoje o último dia de Mega Arquesanal 2018 e a gente está aqui na frente do stand, a feira já foi aberta e eu estou aqui para agradecer a vocês, para falar um pouquinho do que foi essa Mega Arquesanal 2018, foi uma experiência nova para a gente, né? Nós não esperávamos tantas pessoas aqui no nosso stand, realmente foi uma grata surpresa e nós queremos agradecer o carinho de cada um, a demonstração de carinho de cada um, nós recebemos muitos beijinhos, muitas palavras de agradecimento, muitas palavras de incentivo, que nos encorajam a continuar, recebemos muitos mimos, muitos presentinhos que nós agradecemos de coração. Alguns eu até já comi, gente. É, aquilo que era comida já foi, nós já comemos. Muito obrigada pelo carinho de vocês, nós recebemos um bolo no primeiro dia, que foi na sexta-feira, não, no sábado, né? Que foi a nossa comida de volta na casa. Foi o nosso almoço naquele dia, porque nós entramos às 10 da manhã aqui no stand, formou-se uma fila muito grande no sábado aqui na frente do stand, nós saímos do stand somente às 7 horas da noite, trabalhamos de 10 às 7 de pé, eu, a Lanha, a Milena e as meninas dentro do caixa sem sair do stand. Agradecer, não, assim, acho que todos os dias a gente teve filas, no primeiro dia foi duas horas de espera, no segundo acho que foi quase uma hora, cada um que ficou na fila para prestigiar o nosso trabalho. É emocionante, gente, algo que fez a gente tremer ali no caixa no primeiro dia. Fez a gente, assim, ficar, nossa, quanta gente, a gente não esperava tanta gente. E agradecer a vocês, porque parte desse sucesso vem de vocês por acompanhar a vocês do YouTube, a vocês do Facebook, né? A todos vocês que estão diariamente, como vocês diziam aqui para mim, que diariamente eu estou na casa de vocês, porque vocês veem e revêm muitos vídeos. A minha intenção realmente é essa, é compartilhar com vocês todos os segredinhos, o pulo do gato, aquilo que eu posso mostrar para facilitar, aquele conhecimento que eu tenho adquirido ao longo dos anos. Foi muito bom rever algumas alunas muito antigas de quando eu comecei, alunas atuais, as minhas alunas, né, do ateliê nem conseguiram chegar, nem entraram, não conseguiram entrar. Enfim, e eu quero agradecer, as que ficaram tristes, que não conseguiram entrar no estande, porque não conseguiram esperar, porque tinham horário, né? Não fiquem tristes, ano que vem a gente volta e a gente vem já com um modelo, né, Alão? E uma estrutura diferente para atender vocês. Vamos falar não, porque tem que ser surpresa, mas já pensamos em... Mas eu quero dizer para vocês um pouquinho do que é a Mega Artesanal para mim. A Mega Artesanal para mim, gente, é um sonho. Eu faço Mega Artesanal somente há quatro anos. Tem quatro anos que eu exponho na Mega Artesanal. Esse é o nosso quarto ano. Por dois anos nós tínhamos um estande de apenas 12 metros, pequenininho, aumentamos para 24 e esse ano dobramos para 42 e não foi suficiente para atender vocês, todas vocês, como queríamos, né? Apesar de ter recebido muitos elogios do atendimento da nossa equipe, a equipe está cansada, né? As pessoas falam, nossa, vocês estão com um rostinho cansado. Está cansada porque foram dias, assim, muito intensos. Mas estamos muito felizes que nós conseguimos, né, demonstrar todo o carinho para vocês, porque o número de elogios ao atendimento é muito grande, muito, muito grande. Então, essa live é para agradecer a vocês e dizer que a Mega Artesanal para mim, que era um sonho há quatro anos atrás... Na verdade, era um sonho há dez anos atrás. Era um sonho há dez anos atrás quando eu vim aqui visitar, né? Há cinco anos atrás eu vinha como espectadora da Mega. Mas ter um estande que marcou a Mega Artesanal 2018, que foi motivo de muitos comentários, de alguns questionamentos, de algumas pessoas, né? Enfim, aconteceram algumas coisas, mas foi um motivo que, assim, foi algo que marcou a minha vida. O número de elogios marcou a nossa história, o reconhecimento e eu quero agradecer a cada uma, a vocês de coração. Quero pedir desculpa se por acaso você fez a sua lista, chegou aqui, já tinha acabado os produtos, mas tem todos eles lá no site. E você pode completar aí a sua lista. Nós enviamos para todo o Brasil com muito carinho para vocês. Quem está pertinho do ateliê pode correr lá também. Pode lá no ateliê, vai ser um prazer receber vocês lá na loja física. Tem gente no interior em volta, São Paulo a 50 minutos. E, gente, o que é a Mega? A Mega é um lugar inspirador. Se você nunca veio, venha, porque é um lugar inspirador. Então eu pude observar muitas coisas. Então a gente vê que o Biscuit está crescendo muito, voltando com tudo. Pintura Count, tem um estande aqui maravilhoso de pintura. Então, assim, produtos novos, lançamentos novos, ateliês novos surgindo, gente nova chegando no mercado. E isso é muito bacana. O Biscuit vem com força. É, eu falei, o Biscuit e o trabalho de todas as artesãs aqui. Muitas bonequeiras bacanas. Muitas bonequeiras com um trabalho maravilhoso. Cada uma com seu toque, cada uma com seu jeitinho especial, cada um com a sua técnica. E isso é maravilhoso poder dividir esse espaço com todas elas. E todos eles que tem muitos artesãs também aqui nesse espaço. Então, gente, essa live é somente para agradecer e dizer a vocês que isso marcou a minha vida, a Mega 2018. E que se um dia, né, se você tem um sonho, sonho de participar de uma feira, sonho de participar, sei lá, de alguma coisa, não impeça o seu sonho de acontecer. Acredite nele, esse esforço é o máximo, né? O pessoal fala assim, ah, isso é fama. Não, gente, isso não é fama. Isso é muito trabalho. Só para vocês terem noção, são três meses preparando esse evento, dormindo de madrugada, acordando cedo. Essa semana a gente está saindo de casa às seis horas da manhã. A gente chega em casa às uma hora da madrugada para conseguir repor todo o estande, dar o melhor atendimento para vocês, para que vocês tenham tudo aqui. O que renova as forças, a gente realmente é cada palavra ali. Exatamente. Cada incentivo, né? Deus tem nos sustentado, a gente aqui ora todos os dias. Deus tem renovado as nossas forças porque é muito cansativo, né, ficar de pé ali um dia inteiro sem parar, sem sair, né? Então hoje essa live é realmente para agradecer a cada um de vocês, tá bom? E pedir desculpa de coração se você não conseguiu entrar no estande, não fique triste. Ano que vem a gente vem com uma nova estrutura para receber todo mundo, né? Vila faz parte, eu acho, porque... Vamos estar em Limeira. Vamos estar em Limeira. Então em Limeira é uma outra oportunidade se você está em São Paulo, então já faz sua caravana. Na feira de novembro em São Paulo a gente também já aumentou o estande. Exatamente. Na feira de novembro em São Paulo já aumentamos o nosso estande, né? Para receber todo mundo lá. Então é isso. Muito obrigada. E eu quero finalizar essa live dizendo que toda honra e toda glória pertence a Deus, né? Porque foi Ele que proporcionou tudo isso. Eu nunca imaginei esse tipo de coisa, né? Enfim, quando eu comecei, comecei como microempresa, como microempreendedor individual. E o meu contador disse sim. Nunca vi um microempreendedor individual passar de seis vezes. E quatro anos depois, ter o reconhecimento que nós tivemos nessa mega... É realmente toda honra e toda glória a Deus, tá? Porque é Ele que nos inspira, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda e é Ele que renova as nossas forças. Muito obrigada a todos vocês. E fica ligadinho aí que eu vou agora dar um rolê, vou tirar umas fotos de outras coisas que estão acontecendo aqui e vou postar para vocês aí, tá bom? Tchau, tchau. Acompanha no Instagram, gente. Vai estar no Instagram, no Instagram. Tá bom?